MÚSICA 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 de energia dele, e como ele tinha sido atingido e quebrado, aí ele perdeu energia, isso foi o suficiente para que os guerreiros E conseguissem destruir o monstro de uma vez por todas. Foi muito épico esse momento, sério, no torneio do poder essa foi a cena mais épica do número 17. Vendo como valeu a pena o sacrifício da número 18, mas assim eu fico meio bolado, porque aqui era sempre lido, 17 e 18, a dupla imbativa, mas agora acabou, é só o 17, o saiyajin 3 e o Freeza, e como o Guerreiro Monstrão foi eliminado, o Universo 3 já era. E eu quero ressaltar uma coisa, o Mosko, que é aquele robôzão que deu na descrição, ele na verdade não é um robôzão, como todo mundo pensava, e sim, ele era um bichinho de carne e osso, ele estava meio que com uma armadura de robô esse tempo todo, e só no final que ele foi revelado que ele realmente era, foi bem engraçado essa parte, só para descontrair, enquanto ele estava sendo eliminado, e agora sobraram dois universos, o Universo 7 do Goku, e o Universo 11 do Jiren, quem será que vai ganhar? Veremos com o tempo, faltam 9 minutos para o final do torneio, ele está ficando cada vez melhor. E esse foi o vídeo galera, espero que tenham gostado, se gostaram deixa aquele like, se se inscreve no canal, se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as notificações, beleza? Beleza? E Feliz Natal, falou e tchau! 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 Tchau!